Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu vim falar pra você sobre um erro que a maioria dos afiliados iniciantes comete quando começam a trabalhar com marketing de afiliados. Muitas pessoas vêm falar comigo e sempre comete o mesmo erro e eu quero passar pra vocês pra que você não cometa esse mesmo erro, tá ok? Mas antes eu quero deixar pra você um recadinho. Fala empreendedor, beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição pra você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então um bom proveito! Deixando aqui então o recadinho, eu quero falar pra vocês o erro que a maioria dos afiliados quando vem conversar comigo através do WhatsApp ou deixa também os comentários no YouTube. Esse erro é apenas o erro de querer vender. Muitos querem apenas vender para as pessoas e não querem criar conteúdos. A maioria das coisas que eu comecei a perceber quando comecei a trabalhar com marketing de afiliados seria que você apenas consegue vender constantemente, como diz muito dos afiliados aqui, que você já assistiu também aqui no YouTube e até mesmo eu falo algumas vezes aqui no meu canal, que seria vender na forma automática, no piloto automático. Isso ocorre quando você leva um conteúdo de qualidade, você gera valor e traz valor pra pessoa que queira buscar um conteúdo sobre um determinado assunto. Por exemplo, aqui no marketing digital você fala sobre um assunto e a pessoa acaba adquirindo conhecimento, acaba adquirindo formas de trabalhar. Muitas pessoas vêm aqui e falam comigo no meu canal, no WhatsApp e eles falam o seguinte, Diogo, eu já consegui efetuar a venda vendo apenas o seu vídeo. Isso me deixa muito feliz porque é conteúdo de qualidade que eu levo pra minha audiência, mas também eu sei que eles estão tendo resultados apenas vendo os meus vídeos no YouTube. Isso aí é uma coisa que não tem valor, porque quando você leva valor pras pessoas, você sabe que elas estão adquirindo, digamos, um crescimento pessoal dela. Isso é uma coisa muito boa, porque a pessoa fala, poxa, eu consegui uma venda ou duas, três, não sei quantas vendas ela conseguiu vendo apenas os meus vídeos no YouTube. Essa é a grande diferença de um profissional de marketing de afiliados e diferente daquelas pessoas que trabalham com spam. Muitas pessoas entram no marketing de afiliados pensando que, ah, eu vou vender muitos produtos, então eu vou postar em tudo que eu até canto. Grupo Facebook, fazer página e começar a flodar lá, colocar um monte de link de afiliado, vou criar um blog, fazer uma lista, um cartaz de produtos digitais. Na verdade, não funciona desse jeito, pessoal. O marketing de afiliados não é igual a um produto físico, digamos assim. Não tem uma questão de você vender esse produto sem você criar um valor. A pessoa não vai pagar sobre um produto que ela não conhece. Você é o responsável de passar pelo menos um mínimo de conhecimento sobre o que esse produto que você está oferecendo, ela vai oferecer benefícios pra ela. É apenas querer postar links de afiliados em qualquer lugar, nos comentários, até mesmo, eu vejo aqui nos comentários no meu YouTube. Pessoas começam a colocar aqui links de afiliados, fala, sei lá, ah, você queira ganhar renda extra, mais de 20 mil, clica no link abaixo. Pode ser que aconteça uma vendinha ou outra, mas isso não é uma coisa sustentável. Você ficar fazendo spam, até mesmo, se pessoas fazem spam aqui no meu canal, eu acabo bloqueando essa pessoa, eu excluo o comentário dela. Então, sem chance de ela deixar comentários aqui no meu canal no YouTube. Até mesmo, levando outra consideração, que eu vou fazer um outro vídeo pra vocês também, eles fazem resultados pra manipular e fazer com que a pessoa compre o produto com ela. Na verdade, ela nunca teve resultado, nunca vendeu, até mesmo foi resultados meio que, meio absurdos, digamos assim, 30 mil, 20 mil como afiliado. Então, isso é uma grande mentira, até mesmo eu vou fazer um vídeo sobre isso pra tomar cuidado sobre isso, né? Eu vou criar um conteúdo pra falar pra vocês, porque isso, na verdade, é uma sacanagem fazer isso com as pessoas, porque ela não leva nenhum valor, apenas vende uma ilusão pra ela, né? Porque até mesmo, você apenas vender um produto sem levar nenhum valor, pra mim isso é uma ilusão, você tem que mostrar realmente o que esse produto vai levar de benefício sobre a vida dela. Se você apenas vender, você apenas tá vendendo um objeto, um produto apenas, e não vendendo o conteúdo de valor, algo que agregue um benefício na vida da pessoa. Então, se você começar a pensar dessa forma, você começar a pensar como um profissional realmente, que você não apenas está pra vender produtos, mas sim gerar benefícios sobre a vida da pessoa, você vai ver que você vai ter muito mais sucesso como afiliado. Muitos dos afiliados, eles trabalham de forma profissional, só que também existem outros também que trabalham de uma forma não profissional. Então, eu deixo esse alerta pra vocês que não caiam nesse erro de querer apenas vender produtos digitais por vender, mas sim comece a criar um conteúdo através de blog, Instagram, YouTube, Pinterest, sabe? Crie realmente artigos, ou até mesmo uma fanpage, comece a criar artigos que agregue valor para a sua audiência. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se você gostou realmente, já dá um like aqui embaixo, porque assim eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, e também você fortalece a nossa comunidade no YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nele também, pra que você possa receber cada conteúdo sobre marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, ou aqui no canto, ou também, pra você receber 100% do conteúdo de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal, é só você ticar o sininho cinza aqui embaixo. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, fico com Deus, Diogo Mitsuda, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus